É pra gente Cheguei bem certinho na cerca de arame Eu vi um enxame de alveia subir No velho morão do chão extravei E zama o cheiro do meu jatair Apenas o orvairo da alta pastagem Eu criei coragem no rancho desci Gritei no terreiro, ninguém me apalhou No leito da roça, meu velho, eu vi Esperando o aceiro, foi seguindo o trilho Na roça de milho, em crédito e vagar O sol nessa hora mostrava seu brilho Meu pai é teu filho, eu vim te abraçar O velho tirou da cabeça o chapéu E olhando pro céu pegou a chorar Dizendo, meu filho, que roupa me tem Ao réu e na minha pra não se estudar No peito do velho o sol corria Até parecia a mina da biquí Meu filho, a água está no alvorelho E o truxo de seda por onde achei Até meu almoço já tá preparado Está pendurando a galha da brilho Eu fiz hoje cedo, de madrugadão Arroz com feijão, chavar com farinha Em suas palavras eu já descifrei E nem perguntei mamãe onde está A roupa do velho baixo mamilou E as luz das fuda que vem já ocuparam Ele me disse ali nessa hora Você vai embora, onde vai causar Papai já vou indo, não se aborrece Antes que a noite desse eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amar Entrei no assado, o surtão foi atrás Eu também saí chorando, escondido Meu velho querido, eu te amo demais